Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Aqui é o Leomar, Aragão professor e consultor em segurança de trabalho. Peço a você que entra no meu link, se inscreve aí para que nós possamos trocar ideias em vários assuntos, em vários segmentos, inclusive na parte de consultoria, higiene e segurança de trabalho, que hoje é o tema principal, que é a pandemia, voltada às questões do EPI. Então vamos lá, de acordo com o que está acontecendo hoje no momento, diante dessa pandemia, nós temos aí o nosso representante executivo, que é o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. E em sua defesa, eu quero dizer como um dos seus votantes, que eu estou entre os 57 milhões de pessoas que tiveram o direito de exercer os seus direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança e o bem-estar de poder votar nesse nosso presidente, que está em defesa de um povo brasileiro. A Constituição diz o seguinte, nós representantes do povo brasileiro, que somos nós, aqueles que votamos, reunidos em Assembleia Nacional, na hora que a gente vai na urna, constituinte para instituir um Estado Democrático, na hora do nosso voto, nós estamos ali instituindo um Estado Democrático do Voto. Nós que ditamos as regras. A partir do momento que nós fazemos e fizemos com que essas pessoas nos representam, elas são os nossos funcionários. Eles são os nossos servidores, eles são pagos por nós, pelos nossos impostos. Então não tem na onde questionar, questionar a população diante das suas necessidades, diante das coisas que estão acontecendo, inclusive em situações aonde precisa ser melhorada. A corrupção está aumentando por causa dessa fiscalização, por causa dessa pandemia que está tudo solta aí, de acordo com a lei vigente. E continuando aí, está destinada a segurar o exercício dos direitos sociais e individuais à liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias promulgadas sobre a proteção de Deus. A seguinte...